Música Renato pisa na bola e atrapalha o ataque do Santos Calma, vai tocando o time mexicano Robinho tomou, olha a chance do gol, o Pérez saiu outra vez Robinho bateu Nooooooo É do Santos Rabinho, número 7 Depois que o goleiro fez uma grande defesa Uma segunda grande defesa Uma lambança O Rabinho ficou com a bola e meteu lá dentro Deu um tapa na bola e saiu pro abraço Aos 13h30 O quarto gol do Rabinho na Libertadores Um para o Santos, zero para o Cruz Azul Um lance estranho porque o goleiro defendeu A finalização do William Depois ele deu um pulo em cima da bola Deu uma ajoelhada na bola e o Rabinho ficou com ela O segundo pulo não precisava não Por isso que ele entregou Um para o Santos, zero para o Cruz Azul